Mas que maldade tu há Tu deixas a minha vontade na lua Já fico doido só de olhar Não sei, não sei se fazes de pulsar Mas tu deves saber, mas tu deves saber Que não é de bem, não é de bem O que fazes com essa teu party? Não é de bem, não é de bem Venho contigo a cortar dor Não é de bem, não é de bem Tipo nunca vi outra mulher Não é de bem, não é de bem Não é de bem Do jeito que tocas Miúda tu me provocas É melhor evitar Assim não vai dar E se eu beijo a tua boca Tu pós tiro-te a roupa Ai eu já estou a sentir calor Ai eu já quero por favor Fazer amor Ai, entre os meus lindas Ai, dizes que não podes Mas eu sei que também queres Então vai me evitar Então vai me evitar Então vai me evitar Tu dizes que não dá Não, baby, não dá Então, baby, para só Mas tu deves saber, mas tu deves saber Que não é de bem, não é de bem O que fazes com essa teu party? Não é de bem, não é de bem Quando, quando, quando eu te vejo A passar pela bandula Toda boa, todo em dia, toda zuda Corpo todo trabalhado Uma escultura Vendo-te assim nem dá pra crer Que tu és de cá Pareces uma atriz de novela mexicana Deixa-me ser a tua comédia Teu drama Te quero de janeiro a janeiro na minha cama Ainda bem que não somos família Porque tu és uma grande obra Prima, rainha do bairro Ela não anda Ginga, sinceramente I don't give a fuck Seis fake ou não Já me imagino a meter a mão nessa coxa Teu problema Ser-se um problema Exercício pra minha caneta Eu te resolvo, não esquenta Não é de bem O que fazes com essa teu party? Não é de bem Não é de bem Eu contigo acordado Não é de bem Não é de bem Tipo nunca vi outra mulher Não é de bem Não é de bem Não é de bem